Salve rapaziada, WFF e antes de começar eu quero pedir um favor que não vai te custar nada, mas vai me ajudar de uma forma que tu não tem noção Aí na descrição dos comentários fixados vai estar um link de um vídeo, um novo canal onde eu criei Por favor, por favor, passa lá que não vai te custar nada, beleza? Trazendo mais um conteúdo de samba pra vocês, que Deus possa abençoar cada um, é nóis Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos ver o que, mano, que eu trouxe pra vocês aqui mais cedo Onde o Serol encontrou um menino de 12 anos, revelação, rapaziada, e colocou pra enfrentar o Volker de novo O menino deu um show contra o Volker, beleza? O chat, rapaziada, o chat, muita gente comentando, é cheat, não sei o que, o menino tá de hack, não sei o que O que aconteceu? Serol pediu a tela, o menino deu a tela e agora, e agora, e aí, eu não vou falar nada Assiste que vocês vão ver, tamo junto, até a próxima, espero ser vocês Cadê o, 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 o Miguel O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel, nem pra responder o desgastado O Miguel Faz um favor pra mim, aí, abre no Discord aí do teu PC, pra gente olhar aqui, rapidão Sem fechar o bagulho, tá ligado? Sem fechar o jogo O Serol, é que não dá pra ter mistela, eu tô sem cargo Sem cargo Sem cargo Sem cargo, já tem cargo agora aqui, patrão, peraí Cara, eu diria nem pra dar cargo pro cara, eu também é foda Já dei cargo Deu nada, eu que dei cargo agora Aí, pronto Vai Não, não é isso não, será o outro Partilhei mano Só sai daqui Caralha Vai meu filho Vai Vai meu filho Vai meu filho É o que é seu pai Aqui é o relógio É Aí ó Seu pai tá quer ver? Que que isso quer dizer? Cadê o, o Boca? Onde é que Deus hackei, Boca? Você que é experiente, irmão Oxe, eu não sei não, miado. Eu uso também. Tô aqui, tô aqui. Mas não sabe nem onde é, né? Eu não sei não, miado. Ai, meu Deus. Mas ele abriu, ele abriu. Vai no treinamento, vagabundo. Vai lá no treinamento, vai no treinamento. Oi, oi, oi. Não aperta o home não, hein? Home? Acho que quem usa... Ela também acha, também acha. Abriu muito fácil até, ela não usa não. Os caras ficam com medo. Na hora que ele falou, ah, Sero, é porque eu já falei. Aí eu ia falar, é porque usa. Eu também, eu também, eu pensei. Mas eu esperei molhar o bico, eu esperei molhar o bico. Bora ver, bora ver, atira lá. Mira no boneco. Mira no boneco. Eita, puxou, Sero, puxou. Olha o travando. Joga bem, joga bem, joga bem, joga bem. É ele mesmo. Vai ser do miserável ainda é alta pra porra. Mais um crazy timezinho, toma. Cadê o... Calma, tem muito crazy time hoje, viu minha galera? Tu consegue jogar agora com a tela transmitindo? Consigo. Boa, é isso então. Vamos, vou chamar aqui o Bocada. Laninha, você rodou, Laninha. Deixa eu colocar no suave aqui pra não travar. As duas telas aí pra gente ver os dois jogando, chat. Ó, os caras são rápidos mesmo, ó. Ai, tem que ir embora. Eu vou torcer pro Miguel, mano. Torcer pro Bocada. O Bocada é muito fácil de ganhar. Ai, cê, esse do desgraçado é alta pra porra. Caralho, Bocada. Você já foi pro inferno, cara. Sem choro, sem choro. Caralho, fodeu, Boca, fodeu, Boca. Sem choro, você não chora. Fecha aí, fecha lá o Discord, fecha lá o Discord. Pode fechar lá o Discord, pode fechar lá o Discord. Pode fechar, pode fechar. Puxa, eu fechei sem querer também. Galerinha, hoje eu tô aqui só pra forrar, mano. Só pra forrar em hora. Uma tela, uma tela, chat. Uma telinha só. Vou botar uma telinha só. Caralho, velho. Qual foi, Bocada? Tira o gelo, tira o gelo, Miguel. Tá lá. Não cai na pressão, não, eu deixo de gelo pra fuder. Mas o Miguel tá de boa, ele sabe que vai ganhar fácil, viu? Ah, é aí, Boca. O cara tá na tua mente aí, cara. É o que? MD1, MD3 isso aí. MD3, né, chat? MD3, né, chat? MD3, né, chat? É, combinou. É, mesmo. MD1, MD3, vocês querem? MD3. MD3, você vai ler MD3, é muito dinheiro isso. Mas sabe o que é o MD3, né? Que ele já tá perdendo de 1 a 0, né? Se ele tivesse que fazer a vez. Se ele tivesse que ganhar, MD1, MD1. Ele é ralando. Ele fica logo nervosinho. Ele não consegue nem jogar, velho, a ação de ruído da peste, mano. Eita, Boca, chumaçou. Olha lá. Toma, eu, então, toma. Ai, não é ruim, não, menino. Qual foi, Boca? Manda na loja pra ele, ô, Boca, ele só dá peito. Espera ele pular botando e dá 5 capas nele, porra. Ela falou que ela foi parar de tomar 13 capas em seguida. Aí, fudeu de qualquer jeito, dá merda. Cara, Boquinha, eu nunca vi você tão quieto, hein, irmão. Você só ganha se você farpar a boca. Boca! Aí, ó. Isso aí que não pode, mano. O Miguel tá destruindo o meu mando bocada. Pelo menos ele soltou o Trabuco, irmão. Melhor jogador de Tiz, vamos ver. Eita, miséria. Caralho, Boca. Contou, contou, contou. Mas ele desgraçou, Boca. Ele desgraçou. Fudeu o seu crânio. Ele te afundou, velho. Cara, 5 vezes, mano. Nossa, mano. Caralho. Jogo roubado. Pote, perdi. Rala, rala. Big Pong, 3x0, capote. Ah, já, já, tá. Entendi. Não, mas eu falei que era capote, que aí não ia ter meu MD3. Por isso que eu falei que era capote. Entendeu? O Jairdzão faz assim. Ele joga, se você tomar 7x0 ou dar 7x0, já ganha na MD3. Não, 7x0 é MD1. 7x0 tem que ser MD1 mesmo, né? A0 tem que ser MD1, mano. Na moral. A0 é porque o cara é muito ruim, não compensa nem ter. Cara, do Confeiência assistir o resto. Não compensa nem ter. É só por um milagre que o cara consegue voltar. Sim. Caralho, boca, você tá pulando na cinta. Fudeu, fudeu, velho. Boca, você tem que matar. Já caiu o hypezinho, já mutou, mutou. Pode mutar também, ô Miguel. Pode mutar também, se você quiser. Não, 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 não. Ele já mutou, ele já... Vai acabar o hype, vai acabar o hype. Eu ia falar, tem que matar o hypezinho, vai cair o público aí, padrão. Não, eu tô ruim também pra comer essas porra. Não é só pra comer qualquer um, que eu tô enjoado de tudo já. Não, mas pra comer frango com arroz integral, meu irmão. Uma eternidade. Tá doido. O meu tá vindo, tem muito aqui. Frango, tem feijoada light, tem escondidinho de carne seca. Não sei o que com carne moída. Uhum. Se o Boca for parado, voltou. O que que deu aí, o Boca? Caralho, o rato tá aí. Essa aí eu nunca tinha visto, viado. Nunca? Essa aí eu nunca tinha visto, não tinha visto. Essa aí é de cria, hein? Não vi, não. Não cheguei a ver, não. Viado. Ah, tem um buraquinho lá, né? Que passa, eu tô ligado, eu tô ligado. Essa eu nunca tinha visto, não, mané. Ele amassou, o Boca deve estar pulo. Porque o Boca também não sabia disso, não. Ele pulou, ele tomou dois, aí é só. O Boca não sabia disso, que ele ficou quietinho rilando ali. O Miguel botou a menina no cantinho e amassou ele, cara. Só pela experiência, ele deu um round ali. Sim, sim. Olha o do capote. 5x0, velho. Caralho, velho. Quando eu falo pro Boca que vai ser MDU, ele vai chiar muito isso. É melhor até ele deixar jogar, até ele ganhar, velho. Não, mas se ele perder de 7x0, não vai entrar na mente dele, pelo menos. Vamos zoar, vamos zoar. Não, pode deixar ele jogar, tá ligado a minha fala? Ô Miguel, ô Miguel. Oi. Se tu ganhar dele de 7x0, irmão, você fica falando, não, não vou jogar mais. Ele é muito ruim, não tem nível pra jogar contra mim. Arruma outro. Ah, beleza. Fica falando, viu, Flank? A gente falou pra ele aqui. Vai deixar ele jogar, vai ser MD3, tá ligado? MD3, ele vai ganhar 7x0. Vai ter que dar na mente, vai endoidar, mano. Beleza. Tô vendo aqui os caras fazendo aqui um milhão de reais, galera. Caralho, Boquinha, vai se arrombar, velho. Vai ficar na mão do Miguel aí, velho. É, é capote, é capote. Locha, avisou antes de perder, pô. Aí é vacilo. Não, não. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho, cala a boca, velho. É, ganha um round aí, cala a boca aí. Vai tomar capote, pô. Ele caiu, deixa ele subir, deixa ele subir. Não, deixa não, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Mata ele, mata ele. É pra matar, é pra matar. O Miguel, viste que saiu o Miguel. E fica na direção do P.A. E aí, e aí, e aí. Mata ele, Mata ele. Mata ele. Mata ele. Não, só se o Miguel, só se o Miguel, só se o Miguel. Da vez em FF de volta aqui, rapaziada, deixa eu explicar algo pra vocês. O Mínio provou aí, rapaz, realmente, que a Limp tava na sua tela. Na hora que ela abriu a tela rapidamente, já vi logo. E pra quem não entendeu, no começo ali, rapaziada, ele mostrou logo o reloginho, beleza? Que, tipo assim, dá pra ver a história ali dos jogadores ali na tela do jogo dele. Por que ele fez isso, rapaziada? Porque normalmente, quando o cara tá usando hack, o cara faz o quê? O cara fecha logo o OPE. O cara fecha logo o Blue Stay, fecha logo o jogo. Pra o quê? Pra sair o hack, rapaz. Pra esconder o hack, beleza? Se ele não sair do jogo, o hack continua lá, beleza? O hack só sai se ele fechar. Então, o menino mostrou que realmente tava as partidas ali. Pra provar que ele não tinha fechado o jogo. O jogo ainda tava ali. Ou seja, o menino tava limpo e tals. Então, parabéns ao menino. Continua assim, beleza? O Miguel. Vou deixar pra vocês também no canal dele aqui. A massa. E que Deus continue abençando a vida dele, beleza? É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui, The Down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.